Há mais de 30 anos, o supermercado Serve Bem chegou em Votorantim e vem agradando aos clientes com ótimos preços e bom atendimento, sempre oferecendo produtos de qualidade, tanto na loja da Vila Garcia, quanto na loja da Vila Nova Votorantim. Com ótima infraestrutura, o cliente amigo encontra açougue, padaria, mecearia e setor de hortifruti completo, com frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. Aliás, terça-feira é dia da feirinha. Não perca as ofertas impertíveis no setor de hortifruti realizada pela Rede Bom Lugar. Diebo Center Peças, peças originais, nacionais e importadas. Compromisso com a qualidade, ótimos preços, consulte-nos. Avenida Ipanema, número 1933 Sorocaba. Telefones 3213-7275, 3213-2975 ou 3223-4315. Diebo Center Peças. Serginho's Bar, o ponto de encontro dos amigos. Show ao vivo aos finais de semana com o melhor da música sertaneja. Frango, açava e costela todos os sábados. Rua Joaquim Ferreira, 261 no Rio Acima, Votorantim. Faça já sua encomenda pelo telefone, 99615-2392. Serginho's Bar. Rafa Pneus Votorantim, com amplo espaço. Pneus novos, meia-vida, remode, recalcitados, freios, balanceamento, amortecedores, escapamentos, alinhamento, suspensão, baterias. Em Votorantim, mecânica e pneus, é Rafa Pneus. Casa de Carnes Paulista. Tudo o que você precisa para a mistura do seu dia a dia, para a sua família com muito mais qualidade, nos nossos produtos. Espetinho pronto, frango assado aos domingos, nhoque, salgadinhos congelados, tudo fresco e de ótima qualidade. Venha nos conhecer. Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 1688, Rio Acima. Telefone 324-363-50, 324-367-24. Oficina Mecânica Luizinho. Sistema de freios, troca de óleo, suspensão, baterias, troca de injeção eletrônica, regulagem de motor, filtros, sistema de arrefecimento. Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 630, no Jardim Pelegrino, Sorocaba. Telefone 3227-8028 ou 3227-7231. Oficina Mecânica Luizinho. Telefone 3 Está começando mais um programa Quintaneja pela TV Votorantim Agradeço carinhosamente você que gosta da verdadeira música sertaneja Deus nos enviou para traduzir a simplicidade do coração sertanejo Você que sabe e conhece as belezas que existem no campo e no sertão Através da boa música sertaneja nós vamos reviver a sua memória Uma salva de palmas gente para nós começar esse programa Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença de cada um de vocês Maravilha, boa noite Tiago Veleiro Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês E com o pessoal que assiste pela TV, pela internet Isso Está uma noite meio chuvosa, hoje Mas o pessoal está aí, está participando Trouxe um camarada nosso lá de Araçoiaba também Está presente hoje aí? Está, o Ivanei Onde é que ele está? Lá no meio lá? Aí, caramba, que seja bem-vindo aí Bem-vindo também do grupo de violação com salto Está aqui, né? Bem-vindo Seja bem-vindo, bem-vindo Ah, certo, né? E a todos aí o nosso carinho, nosso abraço Trabalha comigo aqui no violão Na base, o Wilson Tudo bem com você, violão? Maravilha? E hoje o Nelson Na retaguarda aqui, né Nelson? Beleza? Beleza É o novo integrante aqui do Da... como é que é? Do regional? É Acerto Temos aqui também uns brindes Para quem vem assistir a gravação do programa CDs e DVDs Ali tem CD de Poeta e Jacira Um DVD variado Um show sertanejo variados ali Temos também aí um almoço Do Restaurante Espetinho Brasil Temos um convite Um convite aí Para o bailão Primeiro bailão do coração sertanejo Meu amigo Piado Vale, né? Está doendo aqui um convite aí Do primeiro bailão sertanejo Temos uma melancia É... José Brasilindo da Rosa O oferecimento do meu amigo José Brasilindo da Rosa E a cesta de fruta ali Do Pepe lá do supermercado Serve bem da Rede Bom Lugar Ali da Vila Garcia Grava com a gente hoje Paulistano e Soares, né? Paulistano lá de Macatuba Soares ali de Mairinque, né? Isso Longe um do outro Mas forma a dupla aí Paulistano e Soares E também Vinícius Matias Daqui a pouquinho Nesse programa Vinícius Matias Nosso amigo aqui Vizinho nosso aqui de Sorocaba, né? É uma maravilha O Paulistano e o Soares Eles têm o mesmo problema Que nós dois, né? Mora muito longe um do outro Não tem como se reunir Para ensaiar É verdade Fica difícil de ensaiar, né? Olha a cara do Wilson Vamos começando com a música Do Goiano e Paranaense O Goiano gravou mais o Paranaense Mas a composição é de Goiano e Romeu Vandes O Trono da Saudade Uma música em homenagem Ao Saldoso e ao Carreira É mais ou menos assim, ó Meu pagode é um pé de vento E a viola é um trovão Ela dá o sentimento Aumentando a inspiração O ponteio da viola Estremece o coração Saco, a teia, rapaziada E levanta A chuveira do chão Por muito tempo Esta viola fez o povo arrepiar A multidão aplaudir E a plateia delirar Nas mãos do rei do pagode Só falta a vela falar Esta viola pagodeira Eu gosto de pontear No dia 15 de outubro Choro meu Brasil intenso A perda do grande mestre Foi o exemplo de violeiro O maior de todos os tempos Um campeão pagodeiro A eterna majestade O saudoso O som da sua viola ficou aqui no Brasil O balanço do pagode De coisa igual nunca existiu Pardinho não canta mais O trono se dividiu Porque o mestre do que o mestre Porque o mestre de um guerreiro O mestre de um guerreiro 73 anos Elcio Neves Borges Conhece? Por nome não Barreirito Ah o Barreirito Elcio Neves Borges É o Barreirito né Se estivesse vivo Completaria 73 anos Hoje E é certeza que estaria cantando Com certeza Como gostava de música Aquele homem né Demais né Quero mandar um abraço Aqui para Maria Antônia E família no Jatai E da loja Salu né E também o Vinícius E a Rosângela Na Vila Irimeu Assistindo o programa A Francesca Decorações Na Vila Nova Botorantim Meu amigo Tomás Martins Não perde um programa Então o nosso abraço Para você viu Tomás Abraço também Para o Cido Da Sorveteria Urbana E quero mandar um abraço Também Para o Ricardo Segurança do Banco Bradesco Ali de Botorantim A esposa e as filhas Quem você vai mandar? Mandar um abraço Para o Carlinho Carlão Carlinho Carlão O Faustino Carlos Faustino Beleza Quero registrar a presença Do meu amigo Mariano da Viola Aqui Meu amigo Mariano Obrigado pela sua presença Sandra Sua esposa Beleza Seja bem vindo aí Ao nosso programa Quintaneja E essa música Eu quero oferecer Para o Zé Rosa E para o Manduri Gosta demais Dessa música Zé Rosa Zé Rosa e o Manduri Também o Dito Lima O Seu Bento Todos eles aí Uma música do Cacique Pajé Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo que o Zé Rosa e o Manduri Vão participar do Festival de Araçoiaba Verdade? Vão participar do Festival de Araçoiaba Com certeza Vai estar junto com nós lá Então ferrou Se a gente já não tinha chance nenhuma de ganhar agora Fez o favor de me descrever nós lá Agora ferrou Não Quer dizer Encostar nós na parede O homem mora lá Tem que participar Mas não gosta muito de participar desses treinos não Se vocês dois vão participar Ô Zé Rosa Zé Rosa Se vocês dois vão participar Se Diamantino e Tiago Violeiro já não tinha chance de ganhar Com vocês vai menos ainda Agora ferrou Sem embora então Caçando e pescando Uma moda Composição de Cacique e Tangará Fez um rancho no espraiado na beira da lagoa Derrumei o pé de cedre e construí minha canoa Pra fazer a pescaria A matula vai na proa Tem um cachorro maiado Pra caçar é coisa boa Quando a tarde vem chegando Navego duzentas braças Armarrei de ar no covo E bebo minhas cachaças Depois vou pescar de vara Onde anzol não embaraça Pra espantar as uriçoca Eu pito e faço fumaça Eu guardo os peixes miúdo Num sambora de Itacoara Quando é de madrugada Eu me escondo nas coivaras Ponho a laporte na mira Esperando as capivaras Tiro o couro e a gordura Porque sei que a coisa é cara Eu fico todo domingo Na sombra de um timburi Tomando meus bons traguinho Esperando os faturis Quando descem pra lagoa Ou pra baixo a divertir Quando a noite vem chegando Volto pro rancho dormir Aê, madame Aê, obrigado gente Quero mandar um abraço aqui O pessoal que faz parte da nossa agenda aqui A dona Amélia Ali no Jardim Serrano, né E também o Arthur Sempre assistindo o programa aí Cido e a esposa Lena na Vila Garcia Também a Olga Luzia, o pescador Ida do Rio Acima O Gomes e Gonçalves, né Também assistindo o programa aí Benedito Alves, do Vossoroca Meu amigo Ivan, policial ali da Vila Garcia Amélia do Jardim Serrano O Zé Costa do Jardim Paulista Pra quem vai Cuca Fresca tá assistindo também Ah, o Cuca Fresca sumiu, né Sumiu Será que parou de fábrica pinga? Diz que não, né Tava fazendo alguma coisa lá ainda Sumiu, Serginho Um abraço pra ele, então Vamos cantar uma do Pardinho e Pardal, é isso aí? Gravado por Pardinho e Pardal? Tinha um Carreiro e Paraíso Tinha um Carreiro e Paraíso? Carreiro e Paraíso Ah, isso mesmo, perdão É, a composição é de José Fortuna e Carminha, né Isso Um pedaço de pão Segura o modão aí Joãozinho, menino pobre Uma escola do sertão Levou para seu recreio Um pedacinho de pão E um outro menino rico Só pra fazer judiação Tomou-lhe aquele pão duro E disse por gozação Isso é comida de porco E rindo atirou no chão Quando Joãozinho cresceu Foi estudar para padre Entrou para o seminário Enquanto em sua cidade O pai do menino mal Perdeu as propriedades Morreu na extrema miséria Passando necessidade Seu filho ficou vivendo Dismola e caridade Bom dia, o padre Joãozinho Pra sua terra voltou Um domingo após a missa O sacristão lhe chamou E um menino agonizante Fora da igreja tombou O padre foi ver quem era E logo identificou Que aquele era um menino E um dia o seu pão pisou Padre Joãozinho Padre Joãozinho falou Ao lhe dar a extrema unção Quem pisa o pão pisa Deus Porque a hóstia é pão E leva o corpo de Cristo Na sabra da comunhão O pão que agora recebe Leva consigo o perdão Pra que sua alma no céu Possa encontrar salvação Alô, obrigado Alô, Piá do Vale Chega um pouquinho aqui, Piá Chamar o Piá do Vale Cadê o Piá? Ih, caboclo Chega aí, caboclo Mandando um abraço aqui Para o servo Azoraide Na Vila Garcia Também o Gilmar do Açougue Ali da Vila Garcia O Piá do Vale Chega aqui um pouquinho Vamos falar daquele bailão Que vai acontecer No dia 21 de novembro Pode falar nesse mic aí mesmo 21 de novembro, né, Piá? Bem que você Boa noite, Diamantino Boa noite a todos os telespectadores O pessoal que estão aqui assistindo O programa Quintanejo É isso aí, Diamantino Dia 21 de novembro A partir das 19h30, né? É o primeiro bailão do coração sertanejo Com Praia Souza E Jéssica Santos e Jennifer É quem aí já assistiu aí o show do Praia Souza Também da Jéssica Santos e Jennifer Não pode perder aí então O primeiro bailão do coração sertanejo E hoje o Diamantino vai sortear aí Um convite, né, Diamantino? Um convite aí Convite do primeiro bailão do coração sertanejo, né? E lembrando aí que o Piá do Vale Tá com um programa aqui na TV Vodorantim Todas as terças-feiras Às 20h, né? Tocando aquelas canções Aqueles clipes musicais, né? E o programa na rádio também Na Tropical FM Das seis às nove da manhã E o coração sertanejo Com certeza Tem um amigo meu que ligou Semana passada Falou assim Piá, eu gosto muito do seu programa Porque você Eu acho que você também não gosta de universitário, né? Você gosta dos analfabetos Com certeza Maravilha É isso aí A gente toca o que toca você Fala de amor em forma de cação No coração sertanejo Na TV Na Rádio Tropical 105,9 E na TV também, né? A TV Vodorantim Que a partir do mês que vem Vai estar na TV Com também Em Sorocaba, hein? Olha só que maravilha Com certeza, né? Estamos expandindo por aí, né? É isso aí Um abraço a todos aí Valeu, Piá Sucesso por você lá também Obrigado Maravilha Pra atender o pedido do meu amigo Zé Rosa Alô, Zé Rosa Mas primeiro tem um recadinho aqui, né? Assistindo o programa Ali no Frentista do posto Cordeiro em Vodorantim O Rodrigo Botina Botina, né? O Mandurinho, Zé Rosa Mandando um abração pra eles lá Acabou Então tá bom, né? Será que esse Rodrigo Botina É parente do Carça? De Barra Bonita? Deve ser, né? A moda de viola que você pediu Com função deles Dino Franco E Décio dos Santos Travessia do Araguaia Naquele estradão deserto Uma boiada de cia Pra as bandas do Araguaia Pra fazer a travessia Os capatazes do Araguaia Os capatazes eram velhos De muita sabedoria As ordens eram severas E a apionada obedeceria O ponteiro moço novo Muito desembaraçado Mas era a primeira viagem Que fazia nesses lados Não conhecia os tormentos Do Araguaia famado Não sabia que as piranhas Era um perigo danado Ao chegarem na barranca Disse um velho boiadeiro Derrubamos um boi na água Deu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas comem Temos que passar ligeiro Toque logo esse boi velho Que vale pouco dinheiro Era um boi de aspa grande Já ruído pelos anos O coitado não sabia Do seu destino tirano Sangrando por ferroadas No Araguaia foi entrando As piranhas vieram loucas E o boi foram devorando Enquanto o pobre foi velho Minha sendo devorando A boiada foi nadando E saiu do outro lado Naquelas verdes pastagens Tudo estava sossegado Tudo estava sossegado Diz-se ao velho O ponteiro O ponteiro pode ficar descansado O ponteiro O ponteiro revoltado Disse que barbaridade Sacrificaram um boi velho Pra que esta crueldade Respondeu o boiadeiro Aprenda esta verdade Aprenda esta verdade O fardinho de ali O fardinho de pipocas Craque Meu amigo Labrego Que trouxe aí Para de colaborador Labrego Obrigado aí pelo Presente aí Para o pessoal Que sempre está Curtindo aqui O Zé Rosa É verdade que começaram A chamar você de Zé Rosa Quando você começou A frequentar muito Boituva lá É Maravilha Dois minutinhos Já já estamos de volta Com eles Paulistano e Soares Há mais de 30 anos O supermercado serve bem Chegou em Votorantim E vem agradando aos clientes Com ótimos preços E bom atendimento Sempre oferecendo Produtos de qualidade Tanto na loja da Vila Garcia Quanto na loja da Vila Nova Votorantim Com ótima infraestrutura O cliente amigo Encontra açougue Padaria Mecearia E setor de hot fruit Completo Com frutas Verduras E legumes Fresquinhos Todos os dias Aliás Terça-feira É dia da feirinha Não perca as ofertas Impertíveis No setor de hot fruit Realizada pela rede Bom Lugar Diebo Center Peças Peças originais Nacionais Importadas Compromisso com Uma qualidade Ótimos preços Consulte-nos Avenida Ipanema Número 1933 Sorocaba Telefones 3213 7275 3213 2975 Ou 3223 4315 Diebo Center Peças Diebo Center Peças Casa de Carnes Paulista Tudo o que você precisa Para a mistura do seu dia a dia Para a sua família Com muito mais qualidade Nos nossos produtos Espetinho pronto Frango assado Aos domingos Nhoque Salgadinhos congelados Tudo fresco E de ótima qualidade Venha nos conhecer Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes 1688 Rio Acima Telefone 324-36350 324-36724 Rafa Pneus Votorantim Com amplo espaço Pneus novos Meia Vida Remote Recajutados Freios Balanceamento Amortecedores Escapamentos Alinhamento Suspensão Baterias Em Votorantim Mecânica e Pneus É Rafa Pneus Serginhos Bar O ponto de encontro Dos amigos Show ao vivo Aos finais de semana Com o melhor Da música sertaneja Frango assado E costela Todos os sábados Rua Joaquim Ferreira 261 No Rio Acima Votorantim Faça já sua encomenda Pelo telefone 99615 2392 Serginhos Bar Oficina Mecânica Luizinho Sistema de freios Troca de óleo Suspensão Baterias Troca de injeção Eletrônica Regulagem de motor Filtros Sistema de arrefecimento Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes 630 No Jardim Pelegrino Sorocaba Telefone 3227 8028 Ou 3227 7231 Oficina Mecânica Luizinho Estamos de volta com o programa Quinta Leija Aqui na TV Votorantim Agradecendo o carinho de vocês Que sempre nos dá A sua audiência E Quero convidar vocês Para a gravação do programa Todas as quintas-feiras Na Associação Amigos de Bairro do Rio Acima Na rua Joaquim Ferreira Número 66 Do ladinho do Sermag Onde a gente grava todas as quintas-feiras A partir das 20h30 Estamos aqui gravando o programa Quinta Leija Você é o nosso convidado Recebendo com carinho A salva de palmas de vocês Paulistano e Soares Obrigado gente Beleza Prazer ter vocês mais uma vez Com alegria nós estamos aqui mais uma vez O Paulistano O Soares está aqui pela primeira vez Quero aceitar um abração Boa noite Do Paulistano Ao pessoal que está aqui Ao pessoal que está em casa também Boa noite do Soares Pra todos vocês O Soares O Soares é uma gravação do programa Primeira vez né Soares Mas Em alguns lugares aí cantando Já Sempre está junto né Paulistano Sempre junto O Soares acompanhava Tchão Campeira e Paulistano né Onde nós ia O Soares ia de Tiracola né Então E agora hoje estamos aqui Pra recordar alguma insucessão Lá do nosso bom tempo Da música sertaneja né Com certeza né É isso que Anima a gente fazer uma viagem Dessa longe Pra vir aqui Pro pessoal que gosta E por quem Apoia tudo E a gente fica feliz Por esse dia maté Verdade No caso Meu amigo Mariano da Viola Um grande incentivador aí Do programa Quinta Ninja Obrigado pela sua presença Benedito Nogueira também Obrigado Benedito Aô Outra pessoa Aô Baianinho danado Oi O nosso compadre O Valdemar Cruzeirinho Ali o Sanfoneiro O Cruzeirinho O homem é conhecido Lá em Macatuba Rapaz Verdade né Nossa Você estava comentando comigo né Aonde anda lá A família dos Cruzeiros É conhecido por lá né Conhecido demais né Nosso abraço Pro pessoal dos Cruzeiros lá né Isso Então a gente Dos Real também agora viu Dos Real também Então a gente deixa aqui a celebração Para esse pessoal tudo bacana E outros que nós estamos Encontrando hoje aqui Mais uma vez né O nosso amigo Virso O Carrel O pessoal da técnica aí né Carlos André Isso Nosso diretor E o Saldanha ali também Que fica Saldanha também Coletando essas imagens Do pessoal que vem aqui Assassina Isso Essa É a arte do Saldanha Então vamos começar Nosso grande amigo Começando a cantoria Então Vamos de música né Há muitos anos atrás Era um grande amigo da gente Que tinha Um dia sentado na sala da minha casa Lá em São Paulo Isso há muitos anos atrás Nonô Basílio Contou pra gente a história Um pouquinho da história Dessa música Que o Índio Vago Trouxe pra ele Um jornal Que era pra ele fazer uma música Diz que dava um jornal Então ele resumiu Fez isso lá por volta De 1960 Saudoso Nonô Basílio Escreveu E a gente recorda pra vocês agora A mágoa de boiadeiro Simbora Antigamente Nem sonho existia Tantas pontes Sobre os rios Nem asfalto Nas estradas A gente usava Tantas cinco senoem Pra trazer os pantaneiros Pro rodeio da boiada Mas hoje em dia Tudo é muito diferente Com progresso em nossa gente Nem sequer faz uma ideia Que entre outros Que entre outros Foi peão de boiadeiro Por esse chão brasileiro Os heróis da hipopéria Tenho saudade De rever nas cortelas As mocinhas da janela Acenando uma flor Por tudo isso Eu lamento e confesso Que a marcha do progresso É a minha grande dor Cada diamante Cada diamante Que eu vejo Carregado Transportando A boiada Minha perna O coração E quando eu olho Minha traia Pendurar De tristeza De tristeza Dou risado Pra não chorar De paixão O meu cavalo Ele chama Passa a flor E por certo Também chora Na mais triste Solidão Meu pai de espor Meu chapéu De ava larga Uma broa Cadricário O berrante O facão O velho O mas O silêncio O apém O meu laço E o carguém O meu lenço E o gibão Ainda resta A goiaca Sem dinheiro Este pobre Boiadeiro Que perdeu A profissão Não sou poeta Sou apenas Um caipira E o tema Que me espira É a vida De pião Quase chorando Tem voído Nessas madres Rabisquei Estas palavras Que saiu Esta canção Canção Que fala Da saudade E das pousadas Que já fiz Com a peonada Junto ao fogo De um galpão Saudade louca De ouvir O som manhoso De um grande Preguiçoso Nos confins Do meu Sertão Paulistano e Soares Mago de boiadeiro Essa Essa Puxou o carro Não lembra Essa você foi buscar Lá no fundo Do baú Lá no cantinho Do baú 1960 Verdade O Labrego Está oferecendo Um programa Inteirinho Para o Zé Maria Para a dona Antônia A esposa E os filhos Diego E Diogo Na Vila Garcia Ao compadre Aristeu E a comadre Craig Na Vila Nova Também o Wilson Do açougue Ali da Casa de Carne O Wilson Da Casa de Carne O Serginho Do bar Também Nosso abraço O programa inteiro Para vocês A Mônica E todos Que estiverem Na nossa Sintonia É isso aí Então vamos Aproveitar Deixar um recadinho Aqui Um alô Para os amigos Lá da cidade De Garaçu Do Tietê Barra Bonita Estão toda quinta-feira Ligada Em você lá É o compadre O seu Edinho O Porto O compadre Para o Afonso Porto Também aquela abração Para eles Para o O Robertinho Da Viola Lá na cidade De Macatuba Grande companheiro Da gente Está bem O Fabinho O Fabio Maroli O Fabio Maroli O homem que faz dedeira Passa a violerada Né Mariano Um abração a todos Esse pessoal Então Aqui também Mariana Sandra A esposa do Wilson Também Aquele abração Muito contente Você vê É Arroz Então vamos Abração Para esse pessoal Todo Porque eles estão ligados É um fã clube Que você tem lá Na cidade Que beleza As vezes o seu Edinho Está trabalhando Lá na cidade De Campinas Mas ele está lá Nas quinta-feiras No computador Ligado Maravilha Obrigado a todos Os internautas Que assistem a gente Pelo Ali na rua Paula Ney Em frente Em frente ao cartório Lá Né Ney Está lá Meu amigo Ney Consertando Consertando Que está estragado Maravilha Que música Vamos mandar Para essa turma Paulistino Então Diamantino Como eu gosto Sei que você gosta Também O importante Quando começa a música É quem compõe Né É verdade Depois quem Leva ela Para o povo Com certeza Então por isso Que eu gosto De falar sempre Descompositor Que nem esse aqui Foi outra fera Dos anos 60 Saudoso Goiá Né Saudoso Goiá E tantas e tantas Músicas bonitas Ele e o Zalo Fizeram isso daqui E nós vamos recordar Para vocês agora O feitiço espanhol Simbora Ela chegou Com o circo Deliava Castanhol Era morena E bonita Era beiga Era espanhol Tinha os olhos Cor da noite E os lápis Cor de cereja Seu rosto Tinha beleza De uma tarde Sertaneja Quando a viu Cheia de graça A volútra De um bailado Ele cheio De esperança Ficou logo Apaixonado Um dia Um dia Se decidir Ela tem sido Meu mal Vou dizer Que a quero Muito Vou declarar Me afinar Repartiu Repartiu Era de noite Inquieto Ficou com ele Na praça Ficou saudade 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 Da noite Amiga E na rua Da cidade De noite De noite O pobre Rapaz Sempre escuta Castanhola E chora Desesperado Seu pranto Ninguém Consola E chora Desesperado Seu pranto Ninguém Consola Obrigado Não pode Ouvir o som De uma castanhola As espanholas Só faltou as castanholas As castanholas Acerto Labrego está oferecendo Esse programa Para Jaci Sanches E família Na Vila Nova Votorantim Regina Helena No Jardim Serrano Também assistindo o programa O João Oliveira Ali na Vila Nova O famoso Sarney Nosso abraço Para você Viu Sarney Ricardo No bairro Itinga É o Ricardo Aquele que faz Aquelas coisinhas Carro de boi Aquelas boizinhas Aquelas coisas O artesã Em madeira Meu amigo Ricardo No bairro Itinga Oswaldir Ramos Também assistindo o programa A Yolanda E Nadir As irmãs Ramos Meu amigo Pitoco Um abraço Para você E também o pessoal Da cultura Sempre Incentivando A nossa cultura Aqui de Votorantim Meu amigo Em nome do Marcelo Domingues Sandro E os demais Que trabalham Na cultura Paulissano Manda para quem Essa próxima O Diamantino Também A gente É tanto Tanto pessoal Tem uma oficina Lá em Macatuba E o vizinho O senhor Marcelato Tem que mandar Para ele também Porque ele Ele falou Que o tempo dele Às quinta-feira À noite É procurar Lá Para achar o Quintaneja Então para ele O João Cunha O senhor Antônio Burin Também tudo Ficam ligados O João Cunha O que procura Lá é o mestre Do Jean E tem o senhor Neto Lá na cidade Alfredo Guedes Bem na barranca Do Rio Lençóis Assim O homem tem Até tem o convite Já para um dia Que for para lá Para nós tocar Uma violada Lá para ele No sítio dela Ele quer conhecer Mas não vamos demorar Então não Ele quer conhecer Esse pessoal De perto Eu sei Sua equipe Todas Maravilha Então já estão Convidados Para ir para lá Se Deus quiser Então Beleza E quero mandar Para o Vitalino Rete O meu tio Lá em Jaú Lá em Jaú Sempre está assistindo Nós lá Pertinho de nós Vizinho Vizinho Com certeza E também Bom Essa música Oferecer Especial a todos Eu gostaria de oferecer A dona Vanil Pela Amanhã trabalhou Para caramba Fazer esses Três marmonjos Aqui jantar Preparou uma janta Lá Nossa Está bom o Soares Está bom Está bom O Soares Vai mandar para a família Dele aqui também Né Soares Isso Vai para toda a família Muito obrigado Pela Corrida Abração a todos E o pessoal de casa E o nosso compadre Taquara Ainda está por aí É Diamantino É Diamantino Foi O compadre Taquara O compadre Taquara Faz tempo que não vejo Taquara Um dia a gente vai Contemplar para ver Então recordando Mais uma coisa bonita Que o Goiás escreveu Essa ela escreveu Em parceria com o Nenete Do trio Nenete, Dorinho e Nardelli Foi grande sucesso Depois na voz de outros cantores Outras duplas também Mas a primeira gravação Nenete e Dorinho Então a gente Recorda a recordação Recordação É o nome da moda Simbora Amargura E na dor Deu uma saudade Fui ver de novo O recanto Onde eu nasci Onde eu passei Minha bela Mocidade Futei chorando Com a tristeza Que eu senti E a campina Que eu brincava Com o maninho E a palmeira Que meu velho Pai plantou Chorei demais Com saudade Do velhinho Que Deus do céu Há muitos anos Já levou E onde estão Meus estimados Companheiros Se foram Tanto Janeiro Desde que eu Deixei meus pais A testa A testa Com a poça O verde Da esperança Meu tempinho De criança Que não volta Nunca mais Meu pé de cedo Desfolhado Já sem vida Final amargo De uma rosa Esperança O manjolinho Quero ouvir Suas batidas A embalar A minha alma De criança Manso real Que brotava Lá na serra Saudosa Fonte Que alegrava O meu viver Adeus Paisagem Céu azul Da minha terra Ricão Querido Rei de amare Até morrer E onde estão Meus estimados Companheiros Se foram Tanto Janeiro Desde que eu Deixei meus pais Adeus Na boa Poço Verde Da esperança Meu tempinho De criança Que não volta Nunca Mais Eu Paulistano e Soares Obrigado Boadão hein Essa é pra recordar E esse daí Que nem dizia o Saracura Não arrepia Até o cabelinho Do relógio Nossa senhora Esse é lá pro Esse foi pros anos 60 Com certeza Assistindo o programa O Rodrigo Botina Frentista do posto Cordeiro E de Votorantim O Mandurinho Zé Rosa Mandando aquele abração Pra vocês aí Aô cabocrada Nosso abraço aí O Sebastião E a sua esposa Dona Lourdes Na Vila Nova Votorantim Nosso abraço O Grauco No Bar Do Neto Na Vila Nova Votorantim Assistindo o programa Alô Grauco Todos seus Fregueses aí Nosso abraço Também pra vocês Paulistano Vamos pra fechar Com chave de ouro Agora né Vamos lá Então a gente Falando de compositores Famosos né Não podia esquecer Do José Fortuna né José Fortuna O homem lá Da cidade Tápolis Exato Quer passar por lá Vê a A estátua Que fizeram homenagem A ele E alguns versos né Como tem algumas ruas Que levam o nome das músicas né Isso Então Então a gente Escolheu aqui Pra nós Você é um grande conhecedor paulistano né Opa A gente A gente procura Pra poder Eu gosto muito de recordar É uma alegria pra gente Recordar e falar desse pessoal Porque fizeram tanta coisa bonita Pra nós ouvir né Com certeza Nossa Embalaram muito Os anos da cidade Então escolhemos Do José Fortuna A música que gravou Dudu Que Dalvão Lil e Léo Várias duas Pra gravar essa música né Então vamos Quem sabe Tem um corinho aí Que a turma pode cantar junto né É o nosso Berrante de ouro Berrante de ouro Simbora Nesta casinha junto ao estradão Há muito tempo eu parei aqui Eu e minha velha vamos recordar Quantas boiadas eu já conduzi Foi berrante de ouro Foi berrante de ouro E ao me ver passar Você surgia me acenando a mão Até que um dia eu aqui falei Preso no laço do seu coração Vem ali está O meu berrante no morão do imbeiro Vou cuidar melhor Porque foi ele que me deu você Me lembro do dia que eu aqui parei Naquela viagem Naquela viagem não cheguei ao fim Foi apoiada com você Fiquei Deus criou dizendo adeus pra mim Vem minha velha veja o estradão E o berrante E o berrante se uniu E o berrante se uniu nós dois Vou cuidar melhor Porque foi ele que me deu você Daqueles tempos que bem longe vai Do meu berrante Do meu berrante É cruz do choro E o berrante É cruz do choro Foi você que me deu tanto amor Foi você quem me deu tanto amor E ali está O berrante O berrante O berrante Vou cuidar melhor Vou cuidar melhor Que agradece o carinho A atenção do pessoal Todos Então Muito obrigado pela acolhida Até a próxima vez Se Deus quiser Um abração Boa noite Tchau gente Boa noite a todos vocês Muito obrigado Beleza Intervalinho aí Dois minutinhos Já já estamos de volta Não saia daí Há mais de 30 anos O supermercado serve bem Chegou em Votorantim E vem agradando aos clientes Com ótimos preços E bom atendimento Sempre oferecendo Produtos de qualidade Tanto na loja da Vila Garcia Quanto na loja da Vila Nova Votorantim Com ótima infraestrutura O cliente amigo Encontra açougue Padaria Mecearia E setor de hot fruit Completo Com frutas, verduras E legumes fresquinhos Todos os dias Aliás Terça-feira É dia da feirinha Não perca as ofertas Impertíveis No setor de hot fruit Realizada pela rede Bom Lugar Diepo Center Peças Peças originais Nacionais e importadas Compromisso com a qualidade Ótimos preços Consulte-nos Avenida Ipanema Número 1933 Sorocaba Telefones 3213 7275 3213 2975 Ou 3223 4315 Diepo Center Peças Casa de Carnes Paulista Tudo o que você precisa Para a mistura do seu dia a dia Para a sua família Com muito mais qualidade Nos nossos produtos Espetinho pronto Frango assado Aos domingos Nhoque Salgadinhos congelados Tudo fresco E de ótima qualidade Venha nos conhecer Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes 1688 Rio Acima Telefone 324-36350 324-36724 Rafa Pneus Rafa Pneus Votorantim Com amplo espaço Pneus novos Meia Vida Remote Recajutados Freios Balanceamento Amortecedores Escapamentos Alinhamento Suspensão Baterias Em Votorantim Mecânica e Pneus É Rafa Pneus Serginhos Bar O ponto de encontro Dos amigos Show ao vivo Aos finais de semana Com o melhor Da música sertaneja Frango assado E costela Todos os sábados Rua Joaquim Ferreira 261 No Rio Acima Votorantim Passa já Sua encomenda Pelo telefone 99615 2392 Serginhos Bar Oficina Mecânica Luizinho Sistema de freios Troca de óleo Suspensão Baterias Troca de injeção Eletrônica Regulagem de motor Filtros Sistema de arrefecimento Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes 630 No Jardim Pelegrino Sorocaba Telefone 3227 8028 Ou 3227 7231 Oficina Mecânica Luizinho Estamos de volta com o programa Quinta Ninja Aqui na TV Votorantim E recebendo com a salva de palma O carinho de vocês Vinícius Matias Isso aí Ô Vinícius Maravilha Obrigado Muito obrigado gente É isso aí gente Eu agradeço a todos vocês Da Quinta Ninja Votorantim A você Diamantino A toda a coordenação aqui da televisão Muito obrigado Maravilha E vamos de música né Quer oferecer já ou É isso aí gente Oferecer pra todos vocês Hoje Cada um de vocês que vieram Hoje aqui na Quinta Ninja Votorantim Eu faço um trabalho solo De música raiz né De música raiz O meu estilo de música É um sertanejo Meia idade É um sertanejo Que não é tão raiz É um sertanejo Pra toda a idade Vamos falar assim né Exatamente Oferecer pra Cidinha A Aparecida de Oliveira Vai pra você Aparecida E a sua assessora ali né É isso aí O nome dela Aí é a Célia Célia A mulher responsável aí Pelas fotos Pela divulgação É sempre assim É por aí né Uma é roupa Outra é divulgação Aparecida de Oliveira também É assim mesmo Sempre tem né Tá bem assessorado aí viu Graças a Deus O RH tá forte Maravilha Vamos de música O que você preparou aí Vamos assim então Filho adotivo Sérgio Reis Simbora Música bonita Com sacrifício Eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis E um peguei com quase um mês Fui viajante Fui roceiro Fui andante E pra alimentar meus filhos Não comi pra mais de vez Sete crianças Sete bocas inocentes Muito pobres Mas contentes Não deixei nada faltar Foram crescendo Foi ficando mais difícil Trabalhei de som a som Mas eles tinham que estudar No meu sofrimento No meu sofrimento A meu Deus valeu a pena Quantas lágrimas chorei Mas tudo foi com muito amor Sete diplomas Sendo seis muito importantes Que às custas de uma enxada Conseguiram ser doutor Hoje estou velho Meus cabelos branqueados O meu corpo está surrado Minhas mãos Minhas mãos nem mexem mais Uso bengala Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho Meus filhos até demais Passou o tempo E eu fiquei muito doente Hoje vivo num asilo E só um filho vem me ver Esse meu filho Coitadinho muito honesto Vive apenas o trabalho Que arranjou para viver Amas Deus é grande Vai ouvir as minhas preces Esse meu filho querido Vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo Que não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem E não precisam mais do pai E um belo dia Me sentindo abandonado Ouvi uma voz Vem do meu lado Pai eu vim Pra te buscar Arrume as malas Vem comigo Pois venci Comprei casa E tenho esposa E o seu neto Vai chegar De alegria Eu chorei E olhei pro céu Obrigado Obrigado meu senhor A recompensa Já chegou Meu Deus Proteja Os meus seis filhos Queridos Mas foi meu Filho adotivo Que a esse velho Amparou Vinícius Matias Maravilha Música aí gravada pelo Grandalhão Sérgio É rapaz Essa música é muito linda Viu Com certeza Adoro essa música Com certeza Quer mandar abraço Pra alguém Fica à vontade É isso aí Mandar abraço também Pra todos os Votorantinenses Que estão assistindo Supermídia TV Votorantin E eu agradeço também A todos os apreciadores Da minha música Que compartilham No Facebook No Whatsapp E assim por diante Beleza Pessoal das redes sociais Aí né Abraço aí Aos internautas Que sempre estão Interagindo Isso é muito bom Divulgando os trabalhos Da gente É verdade A gente Se não fosse Os apreciadores O que seria De nós cantores Com certeza Qual a próxima Vamos lá Vou fazer um Vieira e Vieirinha Vou tentar Opa Vai mexer no Eu vou mexer no Raizão Eu vou no fundo do baú Agora Vai mexer no formiguinho Agora Que música que é O nome Me chama Roubei uma casada Roubei uma casada Você tá muito novo Pra essas coisas Vamos lá então Comprei um carro Na praça Que estava bem conservado Tinha quatro pneu novo Que pouco tinha rodado Dei um repasso no freio Pra viajar mais sossegado Pus gasolina no tanque Pus gasolina no tanque E saí acelerado Pra roubar uma casada Que eu já tinha combinado Em frente à casa dela Eu pus o carro na calçada Dei o toque na buzina Ela saiu na sacada Assim que ela me viu Logo foi descendo a escada Com duas malas na mão Me falou dando risada Vão levando a minha joia Pra você vender na estrada Ela me falou tristonha Uma coisa eu vou deixando É um lindo garotinho Ficou no verso chorando Responde no pé da letra Vai buscar que tô mandando Coitadinho não tem culpa Nós dois acaba criando Pus mãe e filho no carro E pro mundo saem rodando Ela deixou seu conforto No prédio na ladeira Com telefone na mesa E rádio de cabeceira Com televisor na sala Pertinho da cristaleira Deixou vinho e champanhe E fruta na geladeira E fruta na geladeira Pra fugir com boiadeiro E levar a vida à campeira A dona era casada Era esposa de um ricaço Ele mandou telegrama Gastou dinheiro no espaço Avisou toda a cidade Pra me ver Eu não embaraço Mas o peão viajado Não pode cair no laço Com toda a minha pobreza Eu pus o rico no fracasso Vinícius Matias Roubando casada Essa música é linda, não é? Roubei uma casada É verdade Tem um detalhe Essa música é duro Ouvir alguém cantar, viu, rapaz? Eu ouvi tantas mãos de viola já Essa música A turma não canta, rapaz Eu procurei aprender ela, viu? Tem bastante músicas aí Que poucos é cantada É verdade, não Essa foi o início da carreira Do Vieira e Veirinha, né? É verdade Inícius da carreira Deixa eu mandar um abraço aqui O pessoal que está sempre ligado com a gente Aí o meu amigo Pedro Henrique Ali na Vila Garcia O Mané da Sucata A esposa Solange O Danilo A Simone, né? Todo o pessoal aí Do família do Mané da Sucata, né? Também eu quero mandar um abraço Pro Pepe Do supermercado Serve bem A esposa A Luciana Todo o pessoal Toda a família lá, né? É um grande Um grande colaborador aí Do programa Quintaneja Meu amigo Pepe, né? O João Oliveira O famoso Sarneira Vila Nova O Ilso da Pinta O Benjamim Ali do Do Rio Acima Quem mais? O seu Oscar do Jardim Paulista Fernando Vieira do Itapeva Meu irmão Toninho Lá do Jatai Sempre assistindo o programa Tomás Martins Um abraço pra você E acompanha o programa Do começo ao fim O Tomás Martins Estive fazendo uma visita Pra ele hoje lá O Tomás Fazendo farta Viu, Tomás? É, Vinícius É isso aí, ô Diamantino E agradecer também Agradecer também Todos Que assistem A Supermídia Assistam, gente Tem muito cantor bom Que vem aqui na Quinta da Viola Inclusive Inclusive O O O Manduri Zé Rosa O Zé Rosa Zé Rosa e Manduri Uma grande dupla aqui Da Da nossa região Viu Com certeza Com certeza, né? E sempre participando com a gente aí, né? O Dito Lima O Seu Bento Um grande Um compositor Dos bons Tá ali também O Seu Bento, né? O Seu Bento O Seu Bem Vindo Também Do Grupo de Viola São Gonçalo Nosso Grande Amigo, né? Ah, o Seu Bem Vindo Muito obrigado E mandar um abraço aí O pessoal também Que frequenta lá Terça da Viola, né? Vinícius Eu sempre tô vendo lá Você por lá, viu? Verdade O pessoal tá devendo visita Pra mim lá no canto No canto caipira, né? Que já te convidei É que na realidade A gente que é músico A gente que é cantor Quinta, sexta, sábado e domingo A gente tem show marcado Alguma coisa do tipo, né? Então, o que acontece? Então, terça-feira A gente se encontra lá, né? Com os amigos, né? Rever os amigos, né? Tem que ser sempre bom, né? Bom mesmo Aquele calor Aquele calor Do calor musical, né? Com certeza, né? A próxima que você vai cantar Eu quero mandar pro meu amigo O Branco Ah, obrigado Ah, o Branco Ah, esse é um grande amigo Da gente também, viu? Denuncia o nome da moda aí Qual o nome da próxima? Isso aí Fazer Seu Amor Ainda É Tudo Seu Amor Ainda É Tudo João Mineiro e Marciano Segura, Matheus Amor Ainda É Tudo Amor Ainda É Tudo Amor Ainda É Tudo Amor Ainda É Tudo Eu ainda falo de flores E declamo seu nome Mesmo os meus dedos me traem E diz com seu telefone É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor Ainda é tudo 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 Daquele momento Até hoje Esperei Você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo Teu nível De amar outra vez É meu Eu sei E não devia dizer E disse Perdoa O bem que eu queria encontrar E sorrir numa boa Mas convenhamos A vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos pra muito E choramos por menos É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor Ainda é tudo Tudo Daquele momento Até hoje Esperei Você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei Eu sei Que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo Terível De amar outra vez É meu Tá aí Vinícius Matias Chique Amado Obrigado Diamantino Bom demais Mas isso aí Pra recordar Um pouquinho de João Mineiro Marciano Hoje o Marciano Cantando Mas quem fez Composição O Marciano João Mineiro Marciano Que fez sucesso Maior com essa música Que executou Tá certo Deixa eu mandar um abraço Aqui Pro pessoal Que tá lá no fundão Sempre curtindo Com a gente Na gravação Do programa Quintaneja Alô Wilson Piado Vale Companhia Limitada Cruzeirinhos Demais ali Abraço pra vocês E cabocrada Vinícius Pra fechar Com chave de ouro Que moda Que você é Rapaz Eu tô pensando Cantar uma música Pra você O Diamantino Opa Obrigado Filho Pródigo Filho Pródigo Vamos fazer Maravilha Gosto demais Essa música aí Acertou em cheio Rapaz É o seguinte Eu lembro Que você falou pra mim Eu gosto dessa música E eu gravei na cabeça Essa música aí Verdade Muito tempo atrás Você faz mais ou menos Quem veio aqui E cantou ela Foi o Chamado de Goiás Não é parecida Uns nove anos atrás Mais ou menos Uns nove anos atrás Você lembra Nove anos atrás Lá que cantava Pro mundão Lembro Faz lanchonete da vida Com certeza Faz tempo Muito tempo Acerno Vamos lá então Vamos lá sim Vai lá Eu tinha Bom gado de corte Eu tinha bom gado Leiteiro Eu tinha um cavalo baio E um abundante celeiro Eu era muito respeitado Eu fui campeão de rodeio E por todas as redondezas Queriam ouvir meus conselhos Por causa de um par de olhos Por causa de um par de olhos Azuis, claros, coro do luar Ai, 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 ai Eu disse Meu pai, vou embora Eu vou procurar Sem ela Eu não posso ficar Sem ela eu não posso ficar Andei lado a lado com a morte Por esse mundo a vagar Eu que era amigo da sorte Fui companheiro do azar Então me tornei vagabundo A dor e a fome chegou Como uma outra pilha O imundo O pão que o diabo amassou Depois de muitas andanças Encontrei-me com ela no bar Ai, ai, ai Sorrindo e bebendo com o outro Naquele lugar Eu decidi que eu ia voltar Ao longo caminho da volta A vergonha e a solidão Sem saber se seria bem-vindo Por meus pais e também meus irmãos Ao longe avistei minha casa Bateu forte o meu coração O branco escorreu do meu rosto Molhando a poeira do chão Meu pai com seus braços abertos Disse meu filho voltou Ai, 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 ai Três dias, três noites de festa E o sino tocou Anunciando que a paz Retornou Retornou Tietê, 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 tietê Ô, Vinícius Vinícius Matias Obrigado Obrigado, viu Muito obrigado aí Mais uma vez aí Eu que agradeço, eu que agradeço Maravilha E Vamos deixar marcada uma próxima Para não demorar muito tempo, viu Não, não vai demorar Se Deus quiser não demora Com certeza Deixa suas considerações finais aí Ao povo presente Ao telespectador Agradeço a todos vocês, viu A todos que estão assistindo O programa Quintaneja A todos que são apreciadores Da moda de viola Né Eu costumo dizer Que existe Existe duas coisas nesse mundo Que é primordial, né Deus e a moda de viola, né Ninguém Isso ninguém pode A gente nunca pode abandonar isso aí Que isso aí É uma coisa pura É uma coisa da gente É uma coisa que veio Que vem dos nossos ancestrais Que Vamos dizer pra você assim É uma coisa que Não existe Não existe pureza maior Que a moda de viola E a palavra de Deus É isso aí, né Com certeza Obrigado, Vinícius E assim Nós encerramos o programa Na salva de palma O carinho de vocês Obrigado, gente E até quinta-feira que vem Se Deus quiser Obrigado Obrigado, Vinícius Rafa Pneus Votorantim Votorantim com amplo espaço Pneus novos, meia-vida Remote, recaujutados Freios, balanceamento Amortecedores Escapamentos Alinhamento Suspensão Baterias Em Votorantim Mecânica e pneus É Rafa Pneus Serginho Serginho O ponto de encontro dos amigos Show ao vivo Aos finais de semana Com o melhor da música sertaneja Frango assado e costela Todos os sábados Rua Joaquim Ferreira 261 no Rio Acima Votorantim Faça já sua encomenda Pelo telefone 99615-2392 Serginho Oficina Mecânica Luizinho Sistema de freios Troca de óleo Suspensão Baterias Troca de injeção eletrônica Regulagem de motor Filtros Sistema de arrefecimento Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes 630 no Jardim Pelegrino Sorocaba Telefone 3227-8028 Ou 3227-7231 Oficina Mecânica Luizinho Há mais de 30 anos O supermercado Serve Bem Chegou em Votorantim E vem agradando aos clientes Com ótimos preços E bom atendimento Sempre oferecendo Produtos de qualidade Tanto na loja da Vila Garcia Quanto na loja da Vila Nova Votorantim Com ótima infraestrutura O cliente amigo Encontra açougue Padaria Mecearia E setor de hortifruti Completo Com frutas, verduras E legumes fresquinhos Todos os dias Aliás Terça-feira é dia da feirinha Não perca as ofertas impertíveis No setor de hortifruti Realizada pela rede Bom Lugar TIEPO Center Peças Peças originais, nacionais e importadas Compromisso com a qualidade Ótimos preços Consulte-nos Avenida Ipanema Número 1933 Sorocaba Telefones 3213-3213-7275 3213-2975 3213-2975 Tudo fresco Tudo fresco e de ótima qualidade Venha nos conhecer Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes 1688 Rio Acima Telefone 324-36350 324-36724 Story 1 Story 1 Story 2 Story 3 Sony Fabrichell